E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês gostam muito Vocês adoram quando eu trago os meus amigos americanos aqui pra falar português O que eu vim fazer hoje? Minha amiga Lisa! Lisa, como você está? Bom, muito bom Hoje você vai aprender como falar português Ok Eu não vou pegar leve com ela, eu vou falar umas palavras que eu sei que é difícil para os americanos Eu não sei o que ela disse, eu não sei o que você disse Você concorda? Sim Sim Ok, então, vai ser assim Eu vou falar, você vai repetir E aí você vai tentar saber o que é que significa O que eu tô falando pra ela, eu vou falar, ela vai repetir e tentar falar o que ela acha que é Ok, primeira coisa Eu tenho Eu tenho 16 anos 16 anos Try, like, all of this Eu tenho 16 anos Eu tenho 16 anos O que você acha que isso significa? Como você está hoje? Não, é tipo, eu estou 16 anos Oh Eu tenho 16 anos Oh, 16 anos Ok, ok, isso faz sentido Ok, next one Minha blusa é branca Minha Minha Blusa Blusa É É Branca Branca Oh, that was good Minha blusa é branca Minha blusa é branca Minha blusa é branca Is that good? Yeah, it was good What do you think that means? I am a girl? No, it means my shirt is white My shirt is white Yeah, minha blusa é branca Blanca Yeah, blanca Branca 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 Is white Oh, that makes sense Ok Um, let me see Oi, você é muito gatinho Oi, wait Oi Oi Você Você É É Muito Muito Gatinho Gatinho Oi, você é muito gatinho Oi, você é muito gatinho What do you think that means? I am very hot Almost It's like hi You were really hot Oh, you're really hot Yeah, you can say it to like Your crush Hi Você é muito gatinho I Sumo e foi Gatinho Essa aqui vai ser um pouco difícil É difícil até pra gente Então, pra ela Right Yes I'm saying that that one It's hard even like for us So Oh, ok It's Ok, let's go O peito O peito Do pé Do pé Do Pedro Do Pedro É preto É preto O peito Do pé Do Pedro É preto O peito O peito Do pé Do Pedro É preto O peito Do pé Do Preto Do Preto O peito Do pé Do Pedro É preto O peito Do Pedro Do Pedro Do Pedro Yeah Perfecto Amazing Amazing It means like This part of the The guy's Feet Is black Like You know When you walk Too much I don't know Gabby You're not wearing shoes Uh-huh Your feet Like Get dirty Yeah When would I ever have to say that To anyone I'd like whisper it to you The bottom But it's like Dirty Gabby Ok Next one Ok My brother's name It's really hard I think Gilehemi 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 It's kind of hard right Yeah a little bit Gilehemi 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 Yeah okay Um Olhe Olhe Nos meus Nos meus Olhos Olhos Olhe nos meus olhos Olhe os meus olhos It means What do you think that means? I don't know I am almost Something It means like It means like Look at my eyes Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos Yeah Look me at my eyes Let me see Oh I have a good one Um Eu acabei Eu acabei Eu acabei De tirar De tirar Meu aparelho Me aparelho Eu acabei Eu acabei De tirar meu aparelho Tiga Problema Aparelho Aparelho o que você acha que isso significa? esse é o que você pode usar porque é realmente... esse é meu nome? não, eu não tenho certeza significa que eu apenas cortei minhas braços eu fiz! você deveria calar a boca não você deveria você deveria... calar a boca calar a boca você deveria calar a boca você não quer calibrar a boca você não quer calibrar a boca você não quer calibrar a boca onde você diz isso? eu eu oi e os filhos e me diz um... você deveria throne dele você deve se desistir ohhh, Gabi sim, sim ok, a próxima eu preciso aprender você quer ir num encontro num encontro comigo você quer ir num encontro comigo comigo você pode usar seu crush eu acho que você deveria sair comigo oh meu Deus ela acertou gente realmente significa tipo você quer num encontro comigo próximo eu não gosto de andar de bicicleta eu não gosto de andar de bicicleta eu não posso andar de bicicleta? como você sabe? eu sei um pouco de espanhol oh, mas eu vou dizer eu não quero andar de bicicleta eu não consigo andar de bicicleta eu não quero andar de bicicleta eu não quero andar de bicicleta eu não quero andar de bicicleta tudo que mudamos casa, ilusão seca, e o que tudo que nós dizemos em brasil Não é que nós não dizemos isso no Brasil, mas é algo que nós dizemos que... sabe? O que? Você diz... Porque é difícil dizer. Então você diz... E as pessoas sabem o que você quer dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você gostou? Sim, foi legal! Você lembra alguma coisa que eu... Eu quero lembrar que você deve sair comigo. Eu quero aprender essa coisa. Você quer ir em um encontro comigo? Você quer ir em um encontro comigo. Yes! Deixem o like, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem que eu traga mais meus amigos aqui, é só falar. Thank you, Lisa! Of course! You're the best! I love you! I love you too!